Aqui nas formações do Decode, o que se pretende com crianças do primeiro ciclo é que eles tenham uma ideia básica de programação. Nestas sessões, uma vez por semana, têm algum contacto com o programa, que é o Scratch, que é um programa muito simples, onde eles podem programar, fazer um bonequinho mexer, como futuramente, depois quiserem trabalhar a programação, como mexer um robô, como mexer uma máquina, tudo precisa de programação, eles nesta formação têm o básico da programação, dedicada a crianças dos 6 aos 10 anos de idade. Esta é a grande novidade deste ano do Decode, este é o Dash, eles vão poder programar o robô num tablet ou num telefone, ou até propriamente num computador, e vão poder dizer no computador o que é que o robô vai fazer e ele vai cumprir as ordens. A programação, cada vez mais, é uma profissão de futuro, e é fundamental que as crianças do nosso concelho e do concelho dos vizinhos tenham a oportunidade no Decode de experimentar a mexer na programação, a saber como é que estas coisas funcionam, porque cada vez mais vai ser importante perceberem disso, quem quiser fazer disto uma profissão. Há muita falta de profissionais nesta área, pode ser exatamente um bom começo para quem quiser, no futuro, fazer disto profissão. Obrigado. Obrigado. Obrigado.